Bom gente, então a gente vai retomar Eu prometi pra vocês Que eu ia mostrar o negócio rodando no emulador A gente parou aqui Não, a gente parou aqui Emulate Então eu estou dentro do diretório do Cordoba Emulate Android Tá? Aí ele vai Abrir o emulador E vai mostrar pra vocês A aplicação rodando No emulador Certo? E O último passo É você botar no dispositivo móvel Propriamente dito Certo? Eu vou mostrar pra vocês como é que é isso também Tá? Como é que você põe no Android Tá? No Android é bem fácil Certo? Então, por exemplo, depois quem quiser ver Na minha máquina Na minha máquina No meu tablet O segredo básico vai ser Uma vez que você conseguiu rodar no emulador Tá tudo certinho Tudo beleza Você vai pegar o seu mobile Tá? Pode ser o celular Ou pode ser o tablet Você vai plugar na USB da máquina Certo? No meu caso Que eu tenho Que eu tenho Por exemplo O Galaxy Eu tive que instalar Um softwarezinho Um driverzinho Que tem no site Do Galaxy mesmo Pra comunicação entre o O PC e o tablet Tá? É porque o Galaxy Ele Quer dizer Essa versão do Android Na verdade Ela é meio chatinha Ela não é que nem a anterior Que você Que você usa um protocolo direto Pra ver pastinhas Ele usa outros protocolos Então Eu tive que instalar esse software Né? Mas Uma vez instalado E eu conseguindo comunicar Esses dois carinhas aqui Eu vou mostrar pra vocês Que a gente da Cordova Run Android Se esse cara Estiver plugado Tá? Ele já pega O pacote Já instala aqui dentro Tá? E já roda Certo? E aí você pode rodar aqui E pode testar Certo? É claro que Isso aí eu tô falando Pra essa máquina aqui Né? Ah, mas e se eu quiser Distribuir pra outras pessoas? Bom Se você quiser distribuir Entra pra outras pessoas É aquela história No caso do Android Você vai ter que ir Pro Market Do Android Né? Então você tem que criar É... Uma conta no Android Lá Market Né? Pagar uma grana E pegar o pacote Que ele criou E colocar lá disponível Para as pessoas Baixarem e instalarem Nas suas máquinas Certo? Ou você pode vender Se você quiser Tá? Mas aqui você já tem condições De instalar e testar No mobile Certo? Eu vou deixar Esse cara rodando aí Porque Ele é chato mesmo assim Eu deveria na verdade Ter rodado antes de Enquanto tava no intervalo É que eu tive que Rebutar a máquina Pra resolver umas coisas E acabou não Tô dando tempo Então eu vou deixar ele Pensando aí Uma hora Ele entra no ar Tá? Ele é assim chato mesmo Esse emulador Bom O que que vai aparecer Nesse emulador Quando a gente rodar ele Vai aparecer Uma tela assim Ó Isso aqui Eu capturei do emulador Então ele aparece É como É como o Firefox OS fez Parece que alguma coisa Se mexeu Deixa eu ver O que que foi Se mexeu Ah Eu pensei que o emulador Já tinha É muito parecido Com aquele emulador Que vocês viram Do Firefox OS Tá? Ele vai Abrir pra você Como se fosse um Como se fosse um Celular Não é? Aí você tem o appzinho E ele vai rodar Na sua máquina Tá? Quando você instala No tablet Certo? Então tá instalado Aqui no meu Por exemplo O que que vai acontecer? Bom Não sei se vocês Vão conseguir ver Daí Tá? Ah Você vai dar um recado O Alexandre Vai dar um recado Aí pra vocês Pessoal É o seguinte Nós tivemos a confirmação De que quarta-feira Serão entregues os certificados De vocês Tá certo? Agora é importante Que quem não fez a inscrição Ainda Dê uma carreirinha agora Ali no credenciamento E faça Porque senão Não vai receber o certificado Nem o CD Com o material do curso Tá bom? Então quem ainda Não efetua Sua inscrição Aproveite agora Esse momento Ou então na hora do almoço E faça o seu credenciamento Tá certo? Só será emitido o certificado Pro pessoal Que tiver realmente Escrito no curso Ok? Quem fez a inscrição Que é o certificado Independente A gente está fazendo Um controle na entrada Então quem está Participando Mas é porque É o seguinte Tem que ver também Conferir os dados De vocês Pra que o certificado Não saia De forma incorreta Ok? Conferir esses dados Com o que? Como? Conferir esses dados Lá quando vocês forem Dar uma olhadinha Lá na recepção Mas aí você vê Pelo crachá também Se o seu nome Estiver correto No crachá É o nome Que vai sair No certificado É bom? Na portaria também É o nome completo É Na recepção O pessoal está com a lista Com o nome de você Ok? Obrigado Falou Bom, então No meu tablet Por exemplo Eu dei Eu dou Cordoba Run Android E com ele Plugado No tablet E ele faz tudo Ele pega O pacote Instala como App Então aparece aqui A bicicletinha O ícone Se eu for No gerente De aplicações Instaladas Vai aparecer lá App instalada Certo? E se eu Se eu apertar O ícone Ele vai me mostrar Essa página Que vocês estão Vendo ali Ele aparece aqui No tablet Ele roda Aqui Certo? Esse é o ciclo Na verdade Para Para você Fazer o deploy A montagem E o deploy Da aplicação Eu quis mostrar Esse ciclo Para vocês Para vocês Terem uma ideia Concreta De como É que a coisa Toma forma E entra Na aplicação Deixa eu ver Se o emulador Está rodando Aqui Eu não sei Por que Ele fica mudando De tela Eu sempre Acho que É porque O emulador Começou a rodar Mas o emulador Não tomou Vergonha Na cara Não Sim Ele gera O APK Já prontinho Para você Fazer o deploy Tá Bom E o run É o que vai fazer Você enviar Para o seu dispositivo Tá Que vai estar ligado Na USB Bom Agora que a gente Fez um hands-on E viu em linhas gerais O passo a passo Arquitetura Etc A gente vai voltar Agora para a parte Conceitual Sobre Como explorar As tecnologias De HTML5 Para desenvolver Independente De plataforma Tá certo Então Eu vou Na verdade É o seguinte A gente tem Uma quantidade Interminável De coisas Para ver Eu preferi Então Centrar o meu foco Em conceitos Tá Em coisas Conceitualmente Importantes Quando você desenvolve Alguma coisa Para Esse tipo De tecnologia Tá O primeiro Conceito Importante É Separação Conteúdo Estilo Certo Que não é Uma novidade Na web Tá Mas Assumiu Uma forma Muito importante Quando você desenvolve Para a mobile E HTML5 Tem uma série De novas Funcionalidades Para isso O que é Separação Conteúdo Estilo Bom Quando você vai Desenvolver Uma aplicação Certo Se você quer Que ela seja Portável Aprenda A fazer Separação Conteúdo Estilo A ideia Básica É o seguinte Vamos Esquecer A aplicação Vamos pensar Numa página Certo Então Se você tem Uma página Deixa eu pegar O Cadê aquele Pointerzinho Que estava Por aqui Então Você resolveu Por exemplo Fazer uma página Web Certo Essa página Que vocês estão Vendo aí Na tela Visualmente Daqui a pouco Eu vou abrir Ela aqui Para vocês Então Vocês estão Querendo Isso aqui Suponha Que isso aqui Por exemplo Você vai começar A construir Uma aplicação Para um Álbum De fotografias Por exemplo Certo Bom O que vai acontecer Primeiro Aqui embaixo Atrás de tudo Você vai ter O que a gente Vai chamar De conteúdo O conteúdo É a descrição É a estrutura É a estrutura Do que você Vai ter aqui Sem pensar Na representação Visual Gráfica Do que você tem Certo Então é como Se você planejasse A funcionalidade Do seu álbum Sem saber Se é branco e preto Ou colorido Se é fino Ou largo Se é alto Ou baixo Se é assim Ou assado Se é a direita Ou se é a esquerda Você está pensando Funcionalmente O que O que seu álbum De foto Vai ter Isso é o conteúdo Certo Então o conteúdo Vai dizer Por exemplo Quem é O nome do autor Das fotografias Qual é o título Do álbum O endereço Onde você vai encontrar A estrutura De navegação Tudo isso Você pode planejar Sem pensar Em apresentação Depois existe Um negócio Chamado Estilo Né O estilo É a parte Onde você Pega o conteúdo E você Dá a esse conteúdo Diferentes Apresentações Tá Então você vai dizer Ah, esse conteúdo Que está aqui Representado Como ele vai ser Apresentado Aqui no final A combinação Conteúdo Mais estilo Né Vai gerar O resultado Final Né E essa separação No caso da web A gente está falando De conteúdo HTML Estilo CSS E finalmente Isso Os dois combinados Vão dar A apresentação No material Eu cito Um site Que é um site Famoso Tá Que é o CSS Zen Garden Tá Se você quiser entender Se você quiser entender Exatamente O que que significa A separação Conteúdo Estilo Você tem que conhecer Esse site E por que que você tem que conhecer Esse site Porque ele Tem uma espécie De um desafio Né Onde Ele pegou O mesmo A mesma estrutura De conteúdo Certo E ele Lança Para várias pessoas Criarem Estilos E apresentarem Aquele conteúdo De uma forma Completamente Diferente Eu andei tentando Fazer uma nova conexão Aqui Eu acho que ele Está meio perdido Deixa eu tentar desconectar Hã? Não está conseguindo conectar Ninguém? É Hoje em dia Cada um com tablet Com notebook Com raio que eu parta Né Aí já não É Aí não aguenta mais Não tem Não tem rede Que aguente mais ninguém Bom Então Depois Quando a rede Resolver Dar as caras A gente A gente vê isso Então se você for no CSS Zen Garden Você vai entender Com precisão Sobre o que eu estou falando Tá certo? Olha Eu vou botar ele Hã? Eu vou botar ele Na minha página Eu acho que é CSS Zen Garden Tudo concatenado Mas eu não tenho certeza Geralmente Quando eu quero chegar nele Eu boto no Google CSS Zen Garden E vou parar nele Hã? CSS Né? Cascade Style Sheet Zen Garden Tá? Hã? E o que que liga O conteúdo A apresentação Quando a gente quer fazer a separação Conteúdo estilo Tá? Qual é a chave De você separar a coisa? A chave É a semântica Peraí Deixa eu voltar aqui A chave Ou a ponte Que liga isso tudo É a semântica A semântica É no sentido do seguinte Hã? Aqui Nessa parte Que a gente chama de conteúdo Eu tenho Semanticamente A estrutura Do que eu quero Eu digo assim Olha Aqui Eu vou ter um cabeçalho Onde tem escrito galeria Aí eu chamo de header Certo? E isso vai virar Esse cabeçalho aqui Tá? Mas nesse caso Aqui nesse ponto Eu não tenho apresentação Eu só tenho semântica Eu digo o que eu quero Certo? E aqui Eu transformo o que eu quero Em como eu quero Certo? Quem usa laté Por exemplo Pra escrever artigo Sabe bem o que é isso Né? Porque no laté Você escreve A semântica Né? Do que você quer Você vai dizendo Ah, isso aqui é abstract Isso aqui é não sei o que E Existe uma folha de estilo Que vai transformar aquilo ali No texto final Então a semântica é a ponte Por essa razão Nos últimos anos O HTML E agora o HTML5 Tem dado uma importância Especial pra semântica Tá? Tem uma parte Que eu vou mostrar amanhã Que é a parte de micro formatos Etc Mas hoje Eu já quero mostrar uma coisa Que é importante Que é o seguinte Antigamente A gente usava Uma estratégia Chamada table Né? Tabela Pra organizar as coisas visualmente Né? Bons tempos aqueles Porque usar tabela É a coisa mais fácil que tem Era maravilhoso Só que Qualquer um Que desenvolve em web Hoje Sabe Que você só deve usar table Quando o que você tem É efetivamente Uma tabela de dados Uma tabela E não Você não deve usar table Para arrumar visualmente Coisas na tela Certo? Por que não? Porque a semântica Está errada Né? Então na hora que você usa table Para arrumar coisas Certo? Aquilo não é uma tabela Mas o que isso gera De efeito colateral? Por exemplo Não sei se vocês já ouviram falar De programa De leitor de tela Né? Pra quem tem alguma limitação visual Né? Então o programa vai lendo A página HTML E a pessoa vai escutando Certo? Esses programas Eles se perdem completamente Quando você joga uma tabela Porque o programa acha Que aquilo ali é de fato Uma tabela E na verdade não é Porque você só está arrumando a tela E dá uma confusão Então a boa prática Diz que você não deve usar isso Se você não quiser Efetivamente construir uma tabela Certo? Bom Então A gente passou a usar Duas estruturas Do HTML Que são chamadas Estruturas neutras Elas delimitam Áreas Mas elas não fazem nada Elas só delimitam Pra gente colocar Alguma semântica nelas Então a gente passou a usar O famoso div E o spam Né? Mas esse spam Não tem nada a ver Com aquele spam de e-mail não Viu? É porque O div Ele delimita um bloco E o spam Geralmente Uma coisa inline Como a gente chama Né? E o que esses caras fazem Eles só delimitam Mas aí eu podia pegar Uma área qualquer E dar um estilo Pra ela Dar um Formato Eu podia fazer como eu quiser Então eu já melhorei Porque eu não estou usando A semântica errada Agora eu estou usando Um treco que é neutro Tá? A questão é que Toda a carga de apresentação Eu colocava já aqui Nesse style Certo? Aí a gente evoluiu E ao invés de você Chegar e escrever O style direto Certo? Você vem aqui E atribui A esse cara Uma classe Certo? Você diz assim Esse div Ele pertence A uma certa classe De estilo Não é? E num arquivo Separado Certo? Que é o CSS Você vem E pega Esse estilo E diz pra ele Olha Isso aqui Vai ter tal formato Tal fonte de letra Então você está separando Aqui Não é? Aqui você dá A semântica Você diz de que classe É o que você quer E aqui você dá A formatação De apresentação Tá? Isso já foi mais um passo Não é? Então até A maioria dos De quem desenvolve página Hoje Usa essa abordagem Pelo menos Quem desenvolve páginas Bem Feitas Né? Eu não posso dizer Que é a maioria Porque eu não sei Se a maioria Usa as boas práticas Para desenvolver página Certo? Essa é a essência Da separação Mas para o HTML5 Isso ainda não era suficiente Por que não? Porque Esta classe aqui Tá? Ela Começou a gerar Ambiguidades Porque não existia Uma forma padrão De dar nomenclaturas Por exemplo A gente sempre Ou a gente normalmente Num documento Precisa ter uma área De cabeçalho Precisa ter uma área De rodapé Precisa ter uma área Lateral de navegação Isso é comum Na maioria dos sites Na maioria das aplicações Etc Certo? E Cada um Dava um nome Diferente Para a classe Que representa isso Certo? Agora imagine Que eu quero ser capaz De interpretar A estrutura Do que você está fazendo Sem conhecer O seu esquema específico Sem conhecer As suas classes específicas Então eu quero ter acesso A semântica Do que você está tentando Construir Então o HTML5 Fez o seguinte Ele definiu uns tags Já pré-definidos Que fazem coisas No documento Por exemplo Header É um tag que diz Isso aqui é um cabeçalho Certo? Então você tem Por exemplo Section É para definir sessões Note que Section Tem uma diferença De div Certo? Porque div É uma coisa neutra Que só serve Para delimitar Uma área Qualquer Certo? Section não Section é uma estrutura Hierárquica Que você define A organização De sessões Do que você está fazendo Header Vai ser o cabeçalho Footer O rodapé Aside É uma área lateral Que a gente chamaria De auxiliar Ou adicional Pode ter informações Adicionais Pode ter um menu De navegação Tá? E Existe nave Que é Uma estrutura Que você usa Especificamente Quando você quer Organizar menus De navegação Certo? Então Vamos Vamos ver Como seria Uma aplicação Desse jeito Tá? Então a gente Vai para aquele Nosso diretório Onde eu coloquei As aplicações Tá? Aqui eu vou mostrar Para vocês Uma estrutura Dessa Que eu chamo De Basic Certo? Sem estilo Ok? Então eu vou pegar Ela aqui E vou arrastar Para cá Bom Eu vou mostrar Para vocês O código Dela Olha só Então eu criei Um header Tá vendo? Um tag header Isso aqui É HTML5 Tá? E coloquei Dentro dele Header Eu poderia ter escrito Qualquer coisa Aí eu criei Uma section Aqui E dentro Dessa section Central Vamos dizer Eu coloquei Um aside Que é Alguma coisa Lateral E um Section No meio E eu criei Um footer Aqui Certo? Bom Na hora De mostrar Na página Ele vai Colocar No header Não Não vai Colocar Nada Ele vai Colocar Como se Só fossem Tá vendo? Como se Só fossem Os rótulos Como se Eu não tivesse Posicionado Nada Tá? Por quê? Porque essas estruturas Elas foram criadas Só para dar Semântica Só para O navegador Interpretar O que você Quis dizer E agora Eu vou pegar Essa semântica E vou associar O que a gente Chama de Estilos E vou dar Um formato Para o que eu quero Então o que eu vou fazer Na segunda aplicação Tá? Nessa segunda aplicação Agora É que eu tenho Um A segundo Arquivo Chamado Static Layout CSS Esse Segundo Arquivo Vai ter Diretrizes Não é? Então eu vou mostrar O primeiro É muito parecido Com o outro Só que agora Ele Aponta Para um Segundo Arquivo CSS Tá vendo? Ele usa Esse link Né? E aponta Para esse arquivo De estilo Né? O que que esse arquivo De estilo Faz? Esse arquivo De estilo Pega Cada um dos elementos Que vocês viram Header Aside Footer Cada coisa Que eu coloquei Lá Tá? E para cada uma Ela vai dando Diretrizes De Tamanho Cor Apresentação PVP Pá 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 Então ele vai dizendo Né? Então o conteúdo Tá de um lado O estilo Tá da outra forma Aí na hora De rodar No navegador O que que o navegador Vai fazer? Tá Peraí Endoido Esse cara Note Agora que o conteúdo Foi associado A um estilo Né? Ele então agora Organiza visualmente No topo Na lateral No lado Quer dizer Ele consegue Fazer uma organização Na hora que eu separei Certo? Então essa é a essência Né? Do que eu chamo De separação Conteúdo Estilo Tá? Se vocês vissem O Zen Garden Deixa eu ver Se a internet Voltou Mas eu acho Que não Deixa eu ver Voltou? Aí vocês vão ver O suprassumo Disso que eu tô falando Pra vocês Voltou Mas vocês ficam Chupinhando a banda Aí porque vocês ficam 3G 3G? Então você não tá Consumindo a banda Não Alheia Nem tá Conexando A gente vai compartilhar Um documento Ah é? Eu tinha visto É É É Eles mudam tudo Tudo mesmo Bom É Enfim Vamos pra frente Vamos pra frente Bom Aí entra Uma área Que tá crescendo Muito E principalmente Na área de HTML5 E dispositivos Móveis Que é a parte de Responsividade Adaptabilidade Reuso E abstração A questão é Não basta você usar Essas coisas Você tem que saber Que Cada dispositivo Tem uma resolução Diferente Tem um negócio Diferente Terilê 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 Começa se Começa com o conceito De Responsive Terilê 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 Responsiva O que é uma Arquitetura Responsiva Uma arquitetura Responsiva Foi um conceito Que saiu Há muitos Anos Que a gente Não tá pensando Em computação A gente tá falando Em arquitetura Mesmo Em geral Então você imagina Que eu tenho Um ambiente Que responde A presença E a ação Das pessoas Certo Então os arquitetos Começaram a Pensando nos Novos materiais Nas novas Possibilidades De sensores De atuadores Não sei o que Eles começaram A pensar Será que a gente Pode criar Ambientes inteligentes Né Por exemplo As paredes Elas podem ser Flexíveis E se ajustar Ao volume De pessoas Né Se de manhã Vai mais gente Nessa direção De tarde Vai mais gente Nessa As paredes Elas podem Né Se mover Certo As divisórias Por exemplo Elas são Aqueles Smart glass Que está Hoje Assim Eu começo Uma reunião Aqui Ela fica Opaca Então eu tenho Uma parede De vidro Que pode Ficar Transparente Ou opaca Né É A depender Né É um processo Inteligente A luz A temperatura Pode se ajustar Ao volume De pessoas Que tem Um certo Local Certo Então tudo isso Significa O prédio O seu prédio Responde A você Né Se você Dá uma pancada Na parede Ela grita Ai Né Ela responde Certo Essa é a ideia Responsivo Ok Isso inspirou O que o pessoal Chama de Responsive Design Ou Design Responsivo Né Eu não sei se a tradução Em português Seria responsivo Mas tudo bem Vamos usar responsivo É Então A ideia É o seguinte A minha Concepção Da aplicação Ela tem que Responder As mudanças Né Nos dispositivos Isso se torna Extremamente importante Quando a gente fala De diferentes resoluções Etc 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 Certo Certo E aí Tem um artigo Desse Marcote A referência dele Está no fim Desses slides Para quem quiser Tá E também está No material Que vocês vão receber Onde ele fala Ao invés de customizar Projetos desconexos Para cada E sempre Crescente Número De dispositivos Web Certo Nós podemos Tratá-los Como facetas Da mesma experiência Então note Que isso tem Muito a ver Com a ideia De multiplataforma Quer dizer Ao invés De eu ficar Pensando Em cada situação Em cada dispositivo Em cada coisa Será que eu posso Desenvolver Um kernel Que seja Único E esse kernel Único Ele vai se adaptando As diferentes Situações Então notem Isso é uma coisa Que vocês ganham De brinde Se vocês começarem A desenvolver Usando tecnologias Web Vem de brinde Já Vem na caixa Certo É Existe todo um movimento Agora Para quem desenvolve Interfaces nessa área De criar coisas Se a internet voltar Vou mostrar uns exemplos Bem interessantes Tem umas tabelas Por exemplo Que os caras desenvolveram Que elas vão se adaptando Se o dispositivo For mais estreito Ou se o dispositivo For mais largo Ela se reorganiza Se reestrutura Tá Ela é responsiva Então isso é bem bacana Quando você está pensando Que você pode estar Querendo olhar um negócio No seu celular Não é E nem sempre O treco se adapta Já viram coisa Mais irritante Hoje em dia Tem muitas coisas Que já deveriam estar Adaptadas para celular Você vai às vezes Sites de cinema Aí ele abre aquela tela Com aquela letrinha Desse tamanho Assim Exatamente E a ideia é O cara não vai Desenvolver um site Para o geral E um site para o mobile Certo Não é isso É Até hoje ainda é assim Tá Mas A ideia é Será que eu posso Desenvolver um site só E esse site se adapta Né Um exemplo muito interessante Quem já usou Aquela plataforma Moodle De ensino Né As últimas versões Elas tem uma folha De estilo Para mobile Certo Sensacional Tá Você consegue operar Ele todo do mobile Fica uma beleza Tá É um exemplo clássico De como o cara consegue Fazer um negócio Responsivo Tá Ok Ah Bom Quando a gente vai Para o contexto De web E esses caras Que estão falando De design responsivo São os caras Que estão mexendo Com coisas de web A gente começa a dizer O que que nossos Padrões Poderiam ter Que nos ajudariam A tornar a coisa Responsiva Certo Então duas coisas novas Que estão fazendo Uma ótima Nã 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 Agora São o layout Flexível E a mídia Queer Tá Bom Para vocês entenderem Como esses caras Funcionam Eu vou trazer aqui Alguns fundamentos Teóricos Sobre reuso E adaptabilidade Certo E toda vez que você fala De reuso E adaptabilidade Você passa Pelo conceito De padrões Certo Padrões E reuso Tem uma forte relação Certo Então Quem já leu O famoso livro Da Gangue dos Quatro Entende mais ou menos O que eu estou falando Com os famosos Design patterns Certo Gangue dos Quatro Não é um livro policial Tá gente Gangue dos Quatro É um clássico Né De projetos E eles Citam No livro deles Este autor Que eu fui atrás Do livro dele Para ler Que ele é um cara Da engenharia Sensacional Esse autor Eu não sou engenheiro Mas esse cara Ele fala Sobre padrões De projetos Na engenharia E ele começa O livro dele Com esse negócio Aqui Que eu acho Impressionante Que para mim É a essência De como você Faz um negócio Que é reusável Né Então cada padrão Descreve um problema Que ocorre Recorrentemente No nosso No nosso ambiente E então Descreve O núcleo Da sua solução Certo Para esse problema De tal forma Que você possa usar Esta solução Mais de um milhão De vezes Sem nunca fazê-lo Duas vezes Da mesma maneira Então note que aqui O que eu estou tentando Introduzir para vocês É Não se trata Só de usar As técnicas Web Para desenvolvimento Em mobile A galera A galera de web Está começando A desenvolver Toda uma filosofia Que é fundamental Para quem está pensando Em trabalhar com mobile Que é essa coisa De adaptação De reuso E etc Então a ideia É que se você quer Quando você fala De padrão Quando você fala De reuso Entra a ideia De abstração Certo Essa ideia Do núcleo comum É uma abstração Do que você está Querendo fazer E toda abstração Tem uma parte fixa Uma parte variável E o que a gente Chama de uma parte Escondida O que é essa parte fixa O que você tem que imaginar É aquilo que você está Desenvolvendo Tem uma parte Que é imutável Que ela não muda Certo Ela tem que ser Uma espécie de esqueleto Que sustenta o teu negócio E tem uma parte Que é maleável Que se adapta E se adequa Às coisas Tá certo Bom Então se a gente Fosse falar De paredes móveis Por exemplo O que é imutável Numa parede móvel Uma parede Ela sempre Ela sempre vai dividir Os dois ambientes Ela não vai mudar Isso é a essência Da parede Certo O que pode mudar Numa parede móvel É a posição dela Esse é um elemento móvel E é isso que a gente Vai fazer aqui A gente vai tentar Identificar o que é Imutável E o que move Certo Então para falar Sobre isso Vamos retornar Ao nosso Old Bike A nossa aplicação querida Ok O que eu quero discutir Com vocês agora É um pouco de coisa Que já é antiga Tá Para introduzir coisas novas Em desenvolvimento web A primeira coisa É que quando você faz O CSS Não é Que é o estilo O CSS Ele pode ser Flexível Tá Ele pode ser construído Para ir se adaptando Ao seu ambiente Tá E tem várias maneiras De você fazer isso Por exemplo Eu vou mostrar uma estratégia Vamos imaginar Que eu quero fazer um layout Como esse do Old Bike Tá Um layout assim Onde eu tenho Uma parte de header Uma parte de footer Uma Alguma coisa lateral E uma área central De ação Certo Uma estratégia possível É que eu posso Fixar tamanhos Certo Fixar tamanhos Nesses três elementos laterais Mas Mas Nesse cara aqui Eu fixo uma altura Certo Uma altura Eu fixo Porque por exemplo O título navegação Ele tem uma altura Eu fixo a altura dele Que seria a altura mínima Por exemplo Certo E Mas eu não fixo uma largura Eu deixo ele elástico Na largura Ele se mexe na largura Tá certo Eu posso Se eu quiser Na largura Definir o mínimo Que você encolhe E dali você não passa Por exemplo Certo Ou Se eu quisesse ser responsivo Eu vou mostrar pra vocês Eu poderia diminuir A fonte de letra Quando ele chegasse A um certo limite Por exemplo Na lateral Nesse menu lateral Certo A largura dele é fixa Mas ele mexe Na vertical Novamente Eu posso estabelecer Um limite mínimo Tá Embaixo É como em cima Né Ele tem uma altura fixa E se mexe na lateral E esse meio aqui Ele é todo elástico No sentido Que ele se ajusta Com o movimento Dos outros Como é que eu faço isso Né Eu não vou entrar em detalhes Né Mas eu consigo Por exemplo Fixar os elementos Laterais Né Em algumas das partes Que são móveis Estabelecer proporções Certo Por exemplo O que eu chamo de Eu digo assim Olha Aqui ó Esse cara aqui ó Eu fixo A largura dele Em 120 pixels Tá vendo Mas eu não fixo a altura Eu não fixo a altura Mas eu uso parâmetros Pra dizer que a parte de cima Tá colada com esse cara aqui Tá Na hora que eu fiz isso aqui ó Eu fixei dizendo Que a parte de cima Tá colada com esse cara E a parte de baixo Tá colada com esse cara Então se esse cara descer Ele desce junto Se esse cara subir Ele sobe junto Então o layout Ele fica mais ou menos assim ó Ó Usuário e senha Agora como é que eu faço Não Peraí Peraí É que eu tenho uma senha secreta Que vocês não podem ver Ah não Faz assim ó Pra vocês não verem Eu tenho mesmo Uma senha secreta Tá gravando né Todo mundo vai ver depois Mas só serve pra aqui mesmo Pessoal que tá assistindo aí Por favor Essa é uma senha secreta Eu não vou mostrar pra vocês Que essa sala tá cheia de hacker Eita danoso Pronto Quebrou o projetor Danoso Bote a mão aqui na frente Vai bote aí Obrigado Como eu não sei Quais são os hackers Que estão nessa sala aqui Entendeu Será que se salva algum não Pronto Agora já foi Pode tirar Pode tirar É É porque essa rede aqui Não é para os mortais Entendeu É só para Os minicursos Porque vocês ficam Ligando seus milhões de dispositivos É Exatamente E nós Ó Aqui é o CSS Zen Garden Vamos ver Agora eu tô na rede da diretoria Vamos ver se funciona bem agora Ó Nada como estar na rede da diretoria Vamos ver Ou não né Ó Tá aparecendo Esse aqui é o CSS Zen Garden Que eu falei pra vocês Tá Em doses Obviamente Homeopáticas Esse Que estou É do projetor Não é do CSS Zen Garden Não Peraí Deixa eu parar Um processo aqui Que até hoje Ele não entrou no emulador Né Miserável Depois a gente Põe no emulador Vai É que as vezes Quando tem coisa aberta Ele não vai Sei lá Ó Esse aqui Eu Depois eu ajeito Pra dar continuidade Não tem problema não Hã? Tô dizendo Eu vou deixar assim Depois eu ajeito Pra senhora dar continuidade Tem problema não Assim como? Tá bom assim Tá Não tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Ó Em relação a gestão de conteúdo Hã? O CMS que já tem essas Essas Esses pacotes Essas páginas Feito aqui Os memóveis De Cake PHP Por exemplo Ele já traz isso pronto A gente vai Quando vai fazer Pra um dispositivo Móvel A gente também Mexe dentro Dessas páginas Ou ele já Pra fazer um app No caso Ou ele tipo Utiliza As pastas Que já vem Dentro do Não, não Mas aí se você tiver Usando gestor de conteúdo Você não vai conseguir Fazer app, né? Não faz, né? Não tem como Não, não Você vai acessar ele Pela web Só o web mesmo Acabou-se É porque ele Ele tem um modelo Cliente-servidor, né? Ele não é feito Pra você fazer Uma aplicação, né? Entendeu? A menos que Você faça uma aplicação Que converse Com o CMS É, é isso que eu tava pensando Mas aí na verdade Mas aí não é tão simples Quanto só pegar Você não vai pegar Só ele É porque a grande questão É o seguinte O PHP não vai pra cá Né? Você entendeu? É, é servidor É, ele é feito Pra rodar no servidor Então ele é uma outra abordagem Certo? Bom Aqui é o CSS Engarden, tá vendo? E aí ele tem Uma brincadeira aqui do lado Que ele tem os estilos E você pode Olha aqui de built Então esse é um texto Padrão aqui, ó Tudo isso aqui é padrão E essa página em HTML Ela não muda Ela é sempre a mesma Você só muda o CSS Aí aqui você clica E o pessoal vai submetendo Nesse CSS Engarden Apenas folha de estilo Certo? Então apenas a mudança Da folha de estilo Muda Toda a construção Toda a estrutura Do negócio Tá certo? Obviamente Você tem que esperar Um bom tempo Né? Tá vendo? Mudou tudo Tá? E E o conteúdo É o mesmo Tá? Porque a página HTML É a mesma Tá? Inclusive Se você Se você pegar o mais radical Que aqui ele tá Ele tá Na vertical Mas se você pega Um negócio mais radical Aí ele transforma O negócio na horizontal Entendeu? Ele está A mesma coisa Deixa eu ver se Robô Robô geralmente É um negócio mais Bom Então era só pra Pra mostrar pra vocês O CSS Zengarden Né? E Bom Deixa eu fechar Esse cara aqui Pra vocês não verem Minha senha Ah Muito bem Vamos voltar aqui Agora Tá Ah Eu ia mostrar pra vocês O que é que isso aqui virou Né? Então Pra vocês verem Ó O robô Tá vendo? Mudou tudo Certo? Só mudando o CSS Então Ah Tá Mas agora vamos ver Esse static layout Que eu mostrei pra vocês Com o CSS Né? Aqui ele Tá vendo? O que eu quero que vocês observem Aqui Eu vou mexer nele Esse header Ele vai ficar no tamanho fixo A altura é fixa A largura aqui é fixa Isso aqui é fixo E essa área aqui É flexível Então ó Na hora que eu mexer Você tá vendo que o tamanho Do header e do footer Ele não muda E nem na lateral Tá vendo? Mas a área central Se flexibiliza O header ele não muda Na vertical Né? Mas na horizontal Ele se adapta E assim por diante Tá? Então essa é uma técnica E você pode usar outras E eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Mais coisa ainda Uma outra forma De você trabalhar Se você quiser É com proporções Certo? Então você pode dizer assim Olha Essa minha área É x% da área que eu tenho Tá? Então dependendo da aplicação Isso faz sentido Você pode querer trabalhar Com proporções E não com áreas fixas Tá certo? Então eu não vou entrar Nos detalhes técnicos Do CSS No material Eu explico esse CSS No material que vocês vão receber escrito Isso aí tá explicado Pra quem quiser Aprender a usar isso aí Mas a ideia da proporção Vocês vão observar aqui O que muda na proporção É que Agora Eu vou diminuir E você vai ver Que tudo vai diminuir Proporcionalmente Você tá vendo Que a altura Do negócio Diminui? Tá vendo? Então É um percentual É um percentual Tá? Na verdade Eu fiz os dois extremos Né? Porque você pode casar Coisas, né? Eu fiz os dois extremos Pra vocês visualizarem Como vocês podem usar O CSS Pra se adaptar Mas isso não é novo Isso já existia no CSS Isso é velho Tá? O que que tem de novo? Cadê? Vamos ver Bom Flexbox O que que é o Flexbox? A ideia do Flexbox Tá? E aí se Agora que eu tenho internet Vou mostrar pra vocês Hã? Ah, faltou o L ali Viu? Tava com bug ali É Flexbox A ideia do Flexbox É um pouco derivada Com uma ideia De gerentes de layout Quem já usou Java Conhece a noção De gerente de layout Né? A ideia de gerente de layout É que você estabelece Regras Por exemplo Você diz Eu quero as coisas Em caixinhas Lado a lado Né? Ou vertical Ou em grid Ou não sei o que Você dá regras E o sistema Organiza as caixinhas Pra você Tá certo? Então Por exemplo Aqui Existe um exemplo Que eu vou mostrar Naquele mesmo layout Onde eu crio Um Flexbox E eu digo Eu quero Que você faça as caixas E desse sistema De caixas Eu quero Que o menu Da lateral Pegue O Dois décimos E o centro Pegue Oito décimos Do espaço Né? Então você pode Organizar Da mesma maneira Né? Na verdade Quando tem Só dois Como esse Não dá pra ver Tanta vantagem Dos percentuais Mas quando você Tem várias caixas Como eu vou mostrar Pra vocês Ele gerencia Pra você As várias caixas Então o layout Aqui Eu vou Alcançar o mesmo Resultado proporcional Só que eu uso A noção De Flexbox Então esses Dois caras Aqui de baixo Eles são Duas caixas Que autoajustam Tá? Mas tem um caso Em que o Flexbox Funciona Por exemplo Não Esse aqui Peraí Deixa eu ver Se esse aqui É o Não Não é esse ainda Ah não Esse aqui é o proporcional layout 2 Esse aqui é o Flex layout Então Esse Flex layout Ele tem a ideia Das caixinhas Que eu falei pra vocês Tá? Onde você define Um parâmetro Chamado Box sizing E você dá As proporções Das caixinhas Aqui no Flex 2 E Flex 8 E ele distribui Isso é particularmente Interessante Quando você tem Várias caixas Como essas aqui Por exemplo Nesse caso aqui Essas 3 cabeças De dinossauro Mas podiam ser 10 Elas são caixas Independentes E eu defino Uma regra Pra ele ir organizando Essas caixas aí Tá certo? A outra coisa Que É interessante E que tem sido Muito associado Ao Responsive Design É o que a gente Chama de Media Query O que é o Media Query? O Media Query é Eu pergunto Quais são as condições Do meu ambiente Tá certo? Ah Qual é a resolução Do meu dispositivo Qual é a largura da tela Qual é a altura Qual é não sei o que Tá na vertical Ou tá na horizontal Qual é a proporção Eu posso fazer perguntas Pra adaptar o meu CSS De acordo com a resposta Então esse Media Query Ele vai ser Uma escolha condicional Que eu vou colocar No CSS Eu tenho dois níveis De granularidade Eu posso definir Um documento inteiro Condicionalmente Ou eu posso Definir pedacinhos Do documento Então pra definir O documento inteiro Eu só tenho Uma repaginação De uma coisa Que já existia Antigamente Por exemplo Eu posso dizer Que Se vocês olharem aqui Se o que eu estou Interessado É um documento Impresso Tá Ele vai pegar Esse CSS Se o que eu estou Interessado É a tela Ele vai pegar Esse CSS Você já conhece Isso muito Em muitos sites Tem a versão Pra impressão Ele só muda o CSS E fica pronto Pra impressão Tá Mas Mas o Media Query Tem umas coisas melhores Mais interessantes Ainda Que é o seguinte Dentro do CSS Agora E é isso Que é o Media Query Eu posso estabelecer Condições Do tipo Lá dentro Se eu estiver falando De tela Este pedaço vale Se eu estiver falando De impressora Este pedaço vale Então ao invés De ter que criar Um arquivo inteiro Não é Pra cada caso Eu posso pegar Um arquivo só E ir condicionando Cada pedaço dele Eu posso fazer Outras coisas Por exemplo Eu posso dizer assim Olha Se Certo A minha tela A minha área visível Ultrapassar Não é É For Menos Não é Do que Não Tiver pelo menos Perdão Tiver pelo menos A largura de 400 e 1 pixels Certo Você vai pegar Aquele menu lateral E você vai mostrar Agora se Ele não alcançar 400 pixels O máximo For 400 pixels Você esconde Esse display Não é Esconde o menu lateral E eu estou fazendo isso No CSS Qual é o resultado O resultado O resultado é esse Que eu vou mostrar Pra vocês Aqui Olha O que acontece É que Você vai ter Um menu lateral Agora Opa Acho que está aqui Media Query Então você vai ter Agora o menu lateral Que ele desaparece Fica prestando atenção Nesse lateral Aí Quando eu chego Numa certa largura Que não dá mais Ele desaparece Aí Aparece Desaparece Legal Fala aí Bom Aí Aquela história Tem coisas Que você pode dizer Assim Ah Você está olhando Na telinha do celular Então isso aqui Some Por exemplo Não vai imprimir Não vai fazer nada Do celular Ou Se você quiser Gastar mais tempo Você reorganiza Então agora Eu quero mostrar Para vocês Uma coisa Que é show É sensação Isso aqui Agora Eu vou entrar Naquela minha página Que eu dei para vocês Lá no começo Tá Pera aí Mas eu não sei de cabeça Ele está O endereço está no É santanque.github.io É isso? I.O. Barra Web For Mobile Acho que tem uma barra aqui Não tem? Não O que que ele fez aqui Cara My God So help me God Ele não achou Foi? Ele não só não achou Como ele deu uma ziquezera Que grande É uma vírgula ali É vírgula ali? É Mas eu acho que não é isso não Porque ele deveria ir Web For Mobile Ó Eu não lembro se tem uma barra depois ou não Agora foi? Ó Tá demorando mais Ah mas não é essa que eu quero É essa aqui É porque essa de cá É só quando É porque a outra tem a parte em construção Eu vou mostrar uma parte que está em construção Quem quiser ver a parte em construção Enquanto eu não faço Porque o GitHub ele tem esse negócio Tem uma parte de versionador Que você vai construindo e versionando Aí quando está bom Você manda para a versão final Que é aquela página É sensacional isso né? Só que eu não tive tempo Eu esqueci de mandar para a versão final E também porque dá trabalho Não mas É Peraí É Deixa ele abrir aqui Eu quero mostrar para vocês Uns exemplos muito interessantes Sobre Tabelas responsivas Isso está na moda agora Faça a sua tabela responsiva Certo? É a Hã? É a tabela que pensa em você Hã? É um cara do Alzeno Poche Tá trabalhando Na Ele tem esses desafios Passa um ponto E faz a TML Hã? Essas viagens É Deixa Enquanto ele está carregando Deixa eu mostrar O que que dá para você perguntar No Media Query Então no Media Query Você pode perguntar sobre Qual é a mídia que você está usando Aqui eu só peguei os principais Tem mais um monte de coisa Que você pode perguntar Qual é a largura? Qual é a altura? Aí você pode perguntar mínimo Pode perguntar máximo Qual é a orientação Se está em Portrait ou Landscape Qual é a proporção Número de cores Resolução Então você pode perguntar essas coisas todas E tomar decisões A partir das respostas Tá certo? Então por exemplo Aqui vamos ver se ele mostra Agora Agora Aí aqui embaixo Tem a versão prévia da página Tá vendo? E aqui ó Responsive Design Aí tem as tabelas responsivas Tá certo? Então você vem e pega essa aqui Por exemplo Vamos ver né Pela velocidade que a coisa vai Bom Aí você vai ver O bacana dessas tabelas O sensação É que ela Na medida que eu vou mexendo Na resolução do negócio Né? A tabela vai se rearrumando Certo? Então ela é Como as paredes que se movem Né? Ela é responsiva Isso é um dos exemplos De como as pessoas pensam Em design responsivo Aí Sim A barra de enrolagem Horizontal Você tá falando Isso A ideia é que você Por exemplo A questão é Suponha que você tá usando Um celular desse aqui Certo? Foi provado Que se você tá querendo Ver um conjunto de dados Numa tabela É muito mais fácil Você ir numa direção só Se ele tiver que empilhar Tudo na vertical Fazer um stack Como todos esses aí fazem É melhor Porque você só vai vendo Os dados numa direção só Se você não fizesse assim Você tem que ir pra direita Pra esquerda Pra cima e pra baixo Aí ler os dados Ia ficar quase impossível Se ele ficar assim 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 Você não ia conseguir Ler os dados da tabela Se você fizer isso Que eles fazem aqui Você vai ver como é Que ele reorganiza Você consegue ir só Mexendo com o dedo pra cima Você consegue ler os dados Você entendeu? Então E você vai ver Que a depender da largura Ele faz uma organização Diferente Tá? Então Hã? Isso Tem um monte Na verdade tem três opções aí O problema só É que essa rede tá meio lenta Não vai dar pra gente Vamos seguir adiante Depois a gente volta Aqui pra ver Tá? Bom Então eu falei um pouco Sobre HTML e CSS Mas agora eu quero voltar Pro velhão Javascript Né? Vamos falar de novo Do Javascript E Eu quero retornar A história do Javascript Para aplicativos Certo? Pensando novamente Nos nossos Amigos Mobiles É Uma das coisas Que vocês tem que saber É que o W3C Está se esforçando Para correr Atrás Dessa avalanche De coisas Nas apps Tá? Então existe um workgroup Chamado WebApp Que está tentando padronizar Um monte de coisa Que você precisa Para desenvolver a sua app Usando tecnologias web Então na verdade O que eles estão tentando resolver São essas coisas Que tal uma saracutiara Cada um faz de um jeito Então por exemplo Storage É uma das coisas Que eles estão padronizando Eu vou mostrar hoje Por exemplo Uma padronização de storage Cada um está fazendo Armazenamento de um jeito Aí os caras estão tentando Padronizar o storage Né? É uma guerra de navegadores Cada um Depois do seu É É meio que assim O cara Por exemplo Você pega o Córdoba Né? Ele não vai ficar esperando Alguém padronizar O W3C padronizar Ele não vai ficar esperando Então o cara faz Entendeu? E depois Alguém tenta padronizar Essa questão Está da seguinte maneira Os Os Digamos As soluções específicas Estão bem mais avançadas Tá certo? Então elas estão lá na frente Conectando com o banco De dados Fazendo mil coisas Certo? E o W3C Está alcançando Esses caras agora Então ele agora Está entregando As primeiras especificações Para você poder fazer Coisas interessantes Certo? Com o banco de dados Mas eu diria Eu Se fosse vocês Eu diria o seguinte Sempre procurar ver Se é possível Usar Um padrão W3C Ao invés de usar Uma API específica Do dispositivo Por que? Porque na minha opinião Na minha concepção O ideal Estão fazendo atrás E estão tentando Estão tentando Padronizar algumas coisas Que você vai precisar Para vocês entenderem O que eu vou mostrar aqui Eu tenho que falar De alguns fundamentos Então quem já conhece Javascript Vai ter que Assistir algumas coisas Básicas de Javascript Para novatos Tá certo? Que são fundamentais Para vocês entenderem Existe um negócio Em Javascript Chamado Document Object Model Na verdade Não é só em Javascript Tá? Mas há Para Javascript Certo? O que é o Document Object Model? É um padrão Que o W3C lançou Que a ideia é o seguinte Eu sou O Javascript Né? Está Se eu sou o Javascript Onde está Digamos A minha Tela Certo? Porque se você fosse o C Você tem um console Né? Ou você pode usar Um X-Window da vida E você tem um Uma API gráfica Né? Se você fosse o Java Você tem um swing Né? Ou Você tem um console também Então todas as linguagens Sempre tem um lugar Onde ele sapeca a saída Né? E o Javascript Pobre Javascript Né? O Javascript Ele depende Do HTML Então o HTML E o CSS É o lugar Onde ele brinca É o parque De diversões dele Não tem esse negócio De tela Em Javascript Certo? Não No Javascript Feito para navegador Porque agora Vocês lembram Que já tem Aquelas soluções Completas Como o Node.js Que é uma outra história Mas enquanto a gente Está falando de Navegador A tela dele O console dele É o HTML Só que Se a minha selva É o HTML E o CSS Como eu mexo com ele? Né? Como é que eu chego lá E mexo nos caras? Então isso Foi uma das coisas Que criou Um poder de ação Do Javascript Tão grande Que é um dos fatores Que eu acho Que é de sucesso Do Javascript Então o seu site Está lá Bonitinho E o Javascript Começa a mexer Nas coisas Dinamicamente Ele consegue pegar Qualquer coisa Que está na sua página E mudar E isso é a tela dele Para ele fazer isso Ele precisa do DOM O que é o DOM? A sigla significa Document Object Model Um DOM É uma forma De olhar O seu documento Na forma de um conjunto De objetos E manipular esses objetos Então vamos voltar Ao velho exemplo Da aplicação Imagine que você tem Esta aplicação aqui Que você está desenvolvendo Certo? Você pode imaginar Que você tem Uma parte Da estrutura HTML aqui Olha Lembra? Header Aí tem um cabeçalho Tá? Section Main Por exemplo Section Center Aqui você tem figuras Está vendo? O XML O HTML Mas também o XML Eles são estruturas Naturalmente hierárquicas Eles são assim Uma hierarquia Desse tipo aqui Certo? Onde você tem A raiz de tudo Que é o documento E aí depois Você vai tendo Filhos Que filhos Por exemplo Esse section Aqui tem três filhos Essas três figuras Está vendo? Cada figura Tem um filho Que é essa imagem aqui E assim por diante Então você pode Imaginar o seu documento Como uma árvore De objetos Certo? E na hora Que você mexe Nos objetos Você imediatamente Mexe no documento Ele reflete Na mesma hora Certo? Eu tirei o nó aqui O nó desaparece ali Certo? Eu coloquei o nó aqui O nó aparece lá Eu mudei um atributo Mudou lá É assim que funciona Na hora Bateu Levou Certo? Mudei a cor Mudou na tela Certo? Então eu consigo mudar tudo Na mesma hora dinamicamente É assim que funciona Certo? Então a ideia básica É que A sua aplicação Javascript Certo? Ela não mexe Nesse texto Propriamente dito Certo? Ela mexe nos objetos Certo? E na medida Que ela mexe Nos objetos Os objetos Modificam O site E você tem objetos Também que representam O seu CSS aqui Então você pode mexer Nesse carinha aqui também Sem mexer no conteúdo E ele vai mexendo No formato Certo? Então você consegue Controlar a aplicação Com o DOM Tá? Aí você tem Cada É um negócio Orientado a objeto Mesmo Então você tem Classes Então você tem A classe Node Cujos objetos Representam nós Você tem elementos Você tem atributos Você tem atributos Tem texto Documentos Você tem tudo isso Não é? Se você não quiser Se preocupar em tirar fotos No final você pode pegar Os slides comigo Viu? Não porque eu coloco Já observação da foto Ah, entendi Muito bem Mas aí na prova Amanhã se você quiser Você pega o PDF Que aí você vai anotando Em cima do PDF É mais fácil Então Cada nó desse aqui Você consegue Por exemplo Você tem métodos Para você sair navegando Pela árvore Tá? Então dado uma árvore Que eu não conheço Não conheço a árvore Certo? Eu consigo Ir navegando por ela E perguntando Vai pro próximo Vai pra lá E eu consigo navegar Pela árvore Certo? Então você vai fazendo Essa navegação aqui Próximo irmão Não sei o que E aí você pode navegar Você pode mudar a árvore Você pode percorrer o documento Certo? Bom Eu tô passando bem rápido Tá gente? Eu tô fazendo uma fatiada Assim Pra vocês verem o que que tem Não dá tempo de aprender nada Infelizmente Certo? Bom Agora There is no box Vamos sair dessas caixinhas Quadradas Que me irritam Porque o cara pensa assim André Você tá falando de aplicação Mas vamos falar a verdade Isso é uma página HTML Página HTML É aquele documento quadrado Todo mundo conhece Link Francamente né Isso tá longe De ser uma aplicação Eu vou provar Pra você que não Ó Ela entrou ali Ela viu um grito Achou que alguém Tava morrendo na sala É É até uma hora né Ah tá É bom Então vamos lá Agora Eu vou arrebentar Com esse layout Que ele Me cansa esse negócio Faz aquelas caixinhas Não sei o que né É muito cansativo Então vamos começar agora A saracutear um pouco mais Então o O HTML5 Ele começou a se preocupar Com essa intimidade Entre a linguagem de programação E o documento Assim Um negócio assim Tipo Pô Eu quero fazer um traço Na tela Pô Sabe Entendeu Porque antigamente Agora já tá melhor Mas eu queria fazer um traço Você não imagina A maluquice Que a gente fazia Pra fazer um traço Na tela Não me pergunte Era uma maluquice Um monte de div Pequenininho Um negócio assim O navegador ficava O processador Engasgando Da solução Aí O HT Eles disseram assim Não Não Vamos dar uma área Pro cara Pro cara pintar Pro cara desenhar Etc Então na verdade Tem duas abordagens Pra fazer isso Você pode ir pelo SVG Ou você pode ir pelo Canvas Vamos começar pelo Canvas Quem é o Canvas? O Canvas É uma área Que você pode colocar Em qualquer lugar Da sua página Certo? Então você Define uma área Lá qualquer E é uma tela De pintura Canvas É isso mesmo Você pinta Começa a pintar À vontade Você faz o que você quiser Certo? Isso aqui é bom Por exemplo Ah, eu quero plotar Um gráfico E eu quero fazer O programa que plota O gráfico Que desenha Você pode usar Se você quiser O Canvas Pra isso Certo? Então você tem Primitivas de desenho Por exemplo Você quer desenhar Essa árvore aqui Não tá bonita essa árvore? Pô, levei um tempo Pra fazer, hein? Você tem que pôr Pois é Então Então Essa árvore aqui Se você quiser usar O Canvas Então você vai pegar Uma área da sua página E você vai falar Canvas Certo? E lá no Canvas Você vai dizer Qual é o tamanho Que você quer do seu Canvas Isso aqui é a área Que você tem disponível Pra desenhar E vai dar um ID Pra ele Isso aqui é a parte A parte do JavaScript Isso aqui é código JavaScript Porque o Canvas Você desenha em JavaScript É programa Que você vai lá E sai desenhando Certo? Bom Aí você vai Primeiro você pega Isso aqui é pra você Pegar a sua área de desenho Certo? E aí você tem comandos Pra dizer assim Olha Eu quero trabalhar com 2D É esse comando aqui Aí depois diz assim Olha O tipo de preenchimento É marrom Isso aqui é marrom Tá dando pra ver Que é marrom 552200 em hexa Vocês sabem que é marrom Óbvio E depois aí Vocês dão um Fill Rect Que vai preencher Esse retângulo aqui Com essa cor aqui de cima Depois esse outro aqui 005500 É esse verde aqui Dá pra ver claramente E aqui você faz um arco Que é uma bola Poderia ser uma oval também E você preenche ela Então isso aqui Desenha essa árvore Certo? Qual é a grande tchananã? É que antigamente Não dava pra fazer isso Esse é o tchananã Certo? Vocês não sabem Vocês não sabem O que a gente sofria Vou começar a chorar aqui Vou começar a chorar Certo? Para fazer um desenho Simples assim Hã? Não, não Era pior do que isso Cara Era pior do que isso Hã? Não tem graça não, né? Mas ele torrava Nosso processador Cara É porque Você fazia uma linha Né? Você usasse o jQuery Por exemplo Mas eu mesmo Implantei uma solução Que era assim Que não tinha coisa melhor Você tinha que fazer um div Com caixazinhas Onde cada caixa do div Era um pixel Então o processador Ia pro saco Porque era assim Mil dives Eu ficava tentando Traçar as coisas Bom SVG Quem é o SVG? Eu vou provar Que vocês não sabem Nada de SVG Quem é que sabe SVG aqui? Agora vocês ficaram com medo Né? Vocês ficaram com medo Você sabe mais ou menos? O que é o SVG? É um Edição de XME Para representação De Vitor Para representação Vitorial Só isso? Rapaz Até onde eu sei Assustei, né? Espera aí que eu vou mostrar Mas é isso mesmo É isso mesmo Mas tem mais O SVG Ele começou Como um formato XML Para gráficos vetoriais É isso aí Né? Então por exemplo Você vai fazer um desenho No CorelDraw Né? Ou no Draw Do OpenOffice Ou no Inkscape Ou no Então você São vetoriais Você desenha Um desenho baseado Em objetos Né? Que se Remodelam Aí você tem Formatos Para isso WMF Da Microsoft É vetorial EPS É vetorial Né? E Aí o W3C Diz Pô A gente precisa Um aberto Em XML Aí lançou o SVG A origem Era modesta Era um formato Para você fazer desenho Então você pode pegar Um software Por exemplo Inkspace Que é um software Escape, né? Inkscape Que é muito bacana Você pode desenhar O teu negócio E gravar em SVG Que nem você faz Com software de desenho Mas a gente só está começando A gente só está começando Bom Dá para fazer isso mesmo Então se a gente voltar Para a nossa velha E boa árvore Certo? Aquele mesmo desenho Que eu fiz com o canvas Eu posso fazer em SVG Qual é a diferença? Quem é que vai me dizer a diferença? Hã? Menos É, tem menos Mas isso não é a principal diferença Uma das coisas É que eu não estou usando O código JavaScript aqui Não tem JavaScript Não tem programa Está certo? Isso aqui é uma descrição vetorial Certo? Bom Uma coisa fundamental é No caso do canvas Certo? Se você Você desenhou Certo? O desenho Ele fica como se fossem Pixels Em cima de uma superfície Se você fizer resize E não redesenhar Certo? Ele distorce a imagem Ok? Eu posso mostrar aqui Se vocês quiserem Tá? Então tem os dois aqui Certo? Então por exemplo Vamos pegar aqui A mesma árvore Tá? Ó Carregou um quinto do negócio Vamos mandar carregar de novo Vocês ficam aí Saracutiando na internet, né? Bom Então eu vou pegar aqui Ó Canvas Certo? E eu vou botar o canvas aqui Tá? Eu desenhei só uma vez E agora eu vou dar o control mais E ele não tá redesenhando Tá? Ele não tá redesenhando Então se vocês olharem Ele começa a pixelar Ele não deixa eu aumentar mais Mas se deixasse eu aumentar mais Ele ia pixelar Obviamente Se eu tivesse um Um sensor lá no javascript Que a cada resize Ele redesenhasse Aí não ia pixelar Mas é só pra vocês entenderem o seguinte Depois que você desenhou O resultado Fica a mapa de bits Em cima da superfície Certo? Isso é o Isso é o canvas Ok? O SVG Ele é diferente Porque o SVG Ele não é um código Ele já é uma descrição vetorial Certo? Então ele sempre Ó Você tá vendo a mesma árvore Tá? Mas agora Ele não vai pixelar nunca Certo? Ele não vai pixelar nunca Por que não? Porque cada vez que você aumenta Ele redesenha Tá? Porque ele já é Ele é em si um desenho vetorial Certo? Então Essa é uma das vantagens Depois você não tem código javascript Ele é Ele não é HTML Mas ele é XML Embutido no HTML Tá? Ele vai direto no HTML Então olha como é que ele vai no navegador Isso é até uma observação interessante Olha como é que ele vai Ele vai inline Que a gente chama Tá? Então ele vai no meio do código Tá vendo? Você tem um código HTML E no meião Você sapeca o SVG no meio Agora que a gente vai começar a saracutear aqui agora Porque agora tem uma certa promiscuidade Entre o SVG e o HTML Você entendeu? Tipo assim O SVG faz o que ele quer dentro do HTML Ele é livre Certo? E Agora vai ficar bom Agora Agora vai ficar bom E Ele interage com javascript Então Agora a gente vai arrebentar o negócio Certo? Então o que que acontece? Pode ser mesclado com HTML Pode ser usado como parte do layout Então agora olha só Tem gente que acha assim Ah eu vou fazer figurinha em SVG Mas não é isso O seu layout Agora As suas áreas Que a gente acabou de desenhar Elas podem ser em SVG Se você quiser Já que ele se mistura com o HTML E você pode colocar coisa dentro dele também Como você bota coisa dentro do HTML Ou seja Você pode fazer essa Essa mistureba O seu layout agora Pode ser em SVG Se você quiser Certo? A tal ponto Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora Eu fico com pena dos caras Que tem que manter a infraestrutura Por baixo disso aí Certo? Mas como não sou eu Não sou eu que estou dando curso disso Estou dando curso em cima Então os caras que se virem Eles que inventaram Não fui eu que inventei Mas realmente deve ser difícil O cara manter isso aí Consistente inclusive Não é fácil não Mas isso aqui é pra vocês terem uma ideia Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Que eu fiquei A primeira vez que navegadores Começaram a rodar SVG Aí a Mozilla lançou a ideia Os navegadores podem rodar SVG E E Interagir com JavaScript Aí olha só o que eles fizeram Vamos ver Eu fiz uma adaptação pra rodar Porque não estava mais rodando Nessa versão Olha só o que os caras fizeram Eu não botei isso aqui no versionador Que eu tenho que checar a licença Eu não sei se esse treco é free Então eu vou ver a licença dele ainda Pra decidir se eu vou botar no versionador ou não Que é esse cara aqui Esse aqui é uma aplicação de terceiros Tá certo? Então o que ele faz? Olha só Ah, esse aqui não está funcionando Pera aí Deixa eu ver como que esteja funcionando É porque esse é antigo O SVG mudou E Ah, droga Deixa eu ver esse aqui Eu adaptei o treco Aê Com os meus dinossauros Pronto Bom, isso aqui é SVG Tá Então o que eu chamo Isto é SVG Significa que isso são retângulos Desenhados em SVG Tá Como eu desenhei a arvorezinha Oi O dinossauro também é? O dinossauro também é? Não, o dinossauro ele É porque o SVG permite que você importe Pra dentro do SVG bitmap Tá Então o dinossauro é PNG Aí se você esticar o dinossauro Não dá o Dá Alizing lá Só que o de fora não dá Não, exatamente Exatamente Mas o dinossauro poderia ser um SVG Externo importado Até se você quisesse Tá certo? Mas o grande lance aqui Não é só isso Que aqui é um desenho Por enquanto é um desenho Mas esse desenho interage com o JavaScript Como ele interage com o JavaScript Eeeeee Aí ó Meu álbum de fotos tá aqui ó Tá vendo? Olha lá O cara arruma a foto dele Ó Imagina isso aqui no tablet Ó Essa sensação Isso aqui é SVG direto Isso aqui eu tô rodando SVG direto Não tem HTML É o SVG direto Sensação Mas calma Calma Eu não terminei ainda Ainda se você ligar nos próximos 10 minutos Você vai levar mais um brinde aqui agora Olha só o brinde agora Eu posso misturar com o HTML Então Aquela minha aplicação Tá vendo? Com todo o meu layout Certo? No meio dela Eu posso tacar Bom Não tá 100% ainda Tem uns bugs ainda Mas olha só né Meu álbumzinho aqui Para lá Então note que aqui Eu tô misturando É... HTML Com CSS Com SVG E o SVG pode interagir com CSS Se você quiser E o JavaScript Ai meu Deus Ai meu Deus E aí pronto Aí se perdeu no mundo Certo? Cara na bagaceira Oi Quem garante essa compatibilidade? É... Essa é uma boa pergunta Esse cara é os caras do Google né Não, não, não O SVG Ele já está bastante compatível Tá? Assim Essa aplicação Ela tá tendo problema Porque ela era Quando lançaram A primeira especificação do SVG Então a pessoa fez a aplicação Para mostrar Né? Aí a especificação Não tava concluída ainda Aí a especificação mudou E é por isso que ele criou Incompatibilidade Mas hoje Os navegadores Eles estão mais ou menos Compatíveis com o SVG Eles estão bem Então não tem muito problema Certo? Todos eles É a mesma coisa Que você faz com HTML É a mesma coisa Em memory Ele muda O DOM dele muda Outra Você pode acessar ele pelo DOM Certo? Então eu consigo Mexer nesse SVG Via código Aliás eu estou fazendo isso Pelo JavaScript Na hora que eu clico e arrasto O JavaScript vai lá E ele pelo DOM Vai mudando os objetos Tá certo? Então isso é para mostrar Para vocês Que agora A gente se aproxima A ideia de aplicativo Né? Porque a gente sai Daquela pagininha Que você sai linkando E vai para outra página E o negócio parece Um aplicativo Oi? Não, isso aí Isso aí Se você quisesse fazer isso aí Você teria que fazer uma espécie de Engenharia reversa Onde você corre a árvore DOM Tá? E você grava isso em algum lugar Por exemplo Tá? Mas não dá para você fazer um save as É uma possibilidade melhor do que a dele É Nesse caso aqui É uma boa pergunta Nesse caso aqui Não, ele mostra um pedaço do SVG Deixa eu mostrar aqui Ó Aqui ó Tem um pedaço do SVG Mas não tem todo Qual é o pedaço que não está aqui? Você está vendo que ele está chamando Javascript aqui ó É porque é o seguinte Esse álbum que essa menina criou Eu digo quantos Quantos Imagens eu tenho Ele pega as imagens Cria as caixas de tamanhos diferentes E ele mesmo ordena em posições diferentes É por isso que não está ali O SVG Mas poderia estar ali se eu quisesse É uma decisão minha Aqui o O Javascript gerou Foi adicionando coisas no SVG Tá certo? Mas ele poderia estar já em SVG Com chamadas de Javascript Se você quiser Certo? Com Hã? 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 Não, o que eu estou falando de aplicativo É porque quando você fala de HTML Você sempre pensa na ideia da página Né? E página sempre remete a documento Né? E você perde essa noção De que você pode criar um negócio interativo Na verdade Eu não preciso do SVG só para isso Eu posso fazer isso também Se você quiser Com o DIV Com o HTML Mas é claro que o DIV e o HTML Ele tem mais limitações Né? Na hora que você quer inclinar Que você quer fazer essas coisas O SVG te dá mais liberdade Né? A gente dá O espaço livre A gente dá a tela livre Para você fazer o que você quiser Certo? É bem melhor do que você Ficar tentando Resolver isso nas suas DIVs Certo? Posso tocar? Certo? Agora vamos para Sexta-feira 13 Interessante que o pessoal começou a falar de serialização Surgiu o assunto serialização E aí JSON aparece O que é JSON? JSON quer dizer JavaScript Object Notation Certo? Por que nós precisamos conhecer JSON? Bom O JavaScript Talvez Eu não quero falar que é acidentalmente Né? Aí eu posso dizer que Provavelmente é o talento até do cara que projetou a linguagem Né? Ele tem algumas coisas boas no JavaScript Nem tudo é ruim no JavaScript Tá certo? O autor do negócio Se escuta essa minha gravação Acho que ele vai querer me matar Bom Mas tem coisas boas no JavaScript E uma delas é a anotação de objetos inline Certo? Então você consegue Na hora que você escreve código em JavaScript Criar objetos inline Como a gente chama Constantes De uma forma muito simples Tão simples Que isso inspirou Um cara chamado Doug Ah não tá aí né? O Crockford Crockford Que é um dos grandes papas do JavaScript Ele criou O que se chama JSON O que que é o JSON? O JSON ele aproveita a anotação de objetos do JavaScript Que é simples Pra transformar numa anotação textual de troca de objetos Que pode ser inclusive entre outras linguagens Isso fez tanto sucesso que hoje em dia Java Qualquer linguagem praticamente hoje suporta JSON PHP O raio que o parta que você programar vai suportar JSON Certo? Essa é uma das referências do JavaScript É É Tá superando Tá superando o XML Tá superando o XML Porque ele é menos prolixo XML tem tom daquela É O JSON ele é mais É mais limpo né? Ele passa a faca mesmo Jason for Dummies Aprendendo o JSON em dois minutos Vamos lá Então o JSON é o seguinte Aí a direita eu tenho uma anotação o ML E aí a esquerda eu tenho o JSON Um objeto vazio em JSON é abre chaves e fecha chaves Né? Um objeto com dois atributos Um atributo nome asdrubal Idade 25 É assim em JSON Você bota sempre O identificador E o valor A direita Que pode ser string Pode ser inteiro Pode ser um monte de coisa Pra falar a verdade O JSON não tá nem aí Certo? Bom É porque o JavaScript mistura tudo que é tipo É uma zona aquilo ali Certo? Bom É Então É Se você quiser colocar um vetor Dentro do teu objeto Aí você pode botar É Colchete Isso aqui gera um vetor Tá certo? E por aí vai Não é fácil? É muito facinho né? Você quer colocar um objeto Dentro de outro objeto Ou associado a outro objeto Aí você faz assim Coloca livro Abre outro objeto aqui dentro Você pode fazer uma hierarquia de objetos Enfim É muito Muito fácil Escrever coisas em JSON Certo? E por isso JSON Virou um padrão Onde você pode fazer intercâmbio de objetos E eu vou mostrar pra vocês Que no nosso caso O JSON vai servir pra várias coisas Por exemplo O JSON pode servir pra você conversar do cliente com o servidor Mas eu vou mostrar uma coisa boa do JSON aqui Que é pra armazenamento de dados Certo? Então Como é que o JSON funciona dentro do JavaScript? Porque tudo bem Quando você escreve isso em JavaScript Obviamente o interpretador da linguagem Vai transformar isso em uma representação interna Certo? Tudo bem? Bom Mas se eu quiser Transformar de novo numa string Pra entregar pra alguém Eu posso usar esse comando aqui JSON String Fi Que faz parte da última edição Não última não Mas uma das mais recentes edições do ECMAScript Tá? Mas a maioria dos navegadores já suporta Tá? Então o JSON String Fi Ele vai pegar a representação interna do objeto Pessoa aqui E vai transformar em string Vai ficar exatamente assim Isso aqui é o contrário Suponha Que eu recebi Pela internet Ou por uma Ou eu li de um arquivo Ou de alguma fonte Eu li um JSON Certo? Como é que eu transformo ele na representação interna da minha memória? Eu posso usar o parse O parse vai pegar a representação string E vai transformar em uma representação interna Muito cuidado Para novatos em JSON Certo? Para novatos em JSON Existe O cara é tentado a usar um negócio chamado eval Certo? Eval É uma das piores coisas Que foi inventada em todos os tempos Em uma linguagem de programação Certo? O que o eval faz? Ele pega qualquer string e compila E executa Isso é ótimo para você fazer injeção de código malicioso Por exemplo Certo? Então você não deve usar o eval em JavaScript para nada Certo? Faz de conta que ele não existe Tá? Isso aqui é seguro Isso aqui evita inclusive injeção de código malicioso Tá? Eu... Na sequência eu quero falar para vocês sobre web storage Porque eu quero mostrar para vocês Uma combinação entre JSON e web storage Certo? Web storage é a parte onde eu quero guardar coisas Né? Pô, se eu estou falando de aplicação Eu estou falando de coisa mais séria Né? Eu quero guardar dados Certo? E como é que eu faço para guardar dados? Bom Na verdade Na verdade Tem surgido uma série de APIs para isso Tá? Ela tem se padronizado Eu não vou mostrar todas Eu vou mostrar uma delas Certo? Que é essa API do web storage aqui Certo? Na API do web storage Primeiro Bom Antigamente Nos navegadores Quando você... Antigamente quer dizer Até hoje ainda é assim Quando você queria guardar alguma coisa na máquina do cliente Certo? Você usava um negócio chamado cookie Certo? O cookie é um arquivinho Que cada aplicação pode criar Onde a aplicação guarda dados Sobre o usuário Sobre o perfil Etc, etc, etc Os cookies inclusive foram crescendo de tamanho E hoje em dia existem uns cocões lá Uns negócios bem grandes Cheios de dados Né? O problema dos cookies É que eles tem prazo de validade Eles tem uma série de problemas Né? Então Se criou essa estratégia para fazer armazenamento Que pudesse ser realmente uma forma de se guardar dados Como se fosse um banco de dados Bom A primeira questão que saiu daí É criar um modelo mínimo E isso assusta algumas pessoas O que é um modelo mínimo? Não é um banco de dados relacional? Não Certo? Ah, mas eu quero usar SQL Bom, aí é outra API Certo? Por que não é SQL? Bom, a ideia é Se eu construir um modelo mínimo Esse modelo é flexível o bastante Para se adaptar a vários contextos Aliás, essa questão de modelo mínimo É uma questão que tem feito muito sucesso hoje na área de banco de dados Principalmente quando você quer trabalhar com Big Data Você quer trabalhar com Cloud Se você pegar o banco de dados Dynamo da Amazon Ele trabalha com esse modelo mínimo de chave e valor Certo? O que é um modelo mínimo chave e valor? Entenda por mínimo Mínimo Certo? É assim Ele tem um conjunto de comandos aqui Pronto Você conhece a linguagem toda já A API inteira O set item Você dá uma chave Que é uma string E um valor Que é Um valor Pode ser Uma string Geralmente é uma string também Certo? E ele guarda esse valor associado a essa chave E acabou Ah, mas não tem layout de registro? Não Tem esquema? Não tem tabela? Tem relacionamento? Isso é igual ao regedit, né? Também não esculhamba, né? Também não esculhamba Não, a diferença para o regedit É que aqui Ele Esse valor pode ser um negócio gigante Quer dizer Isso aqui é mais um O modelo é o mesmo do regedit Apesar de que o regedit ele é hierárquico, né? Esse aqui não é hierárquico Tá? Não tem hierarquia É chave e valor Acabou Certo? E a função que já fez A renda menos Você dá a chave E ele retorna o valor Aí agora Cabe ao O navegador Definir uma estratégia mais eficiente De Hashing Ou indexação Bom, depende do Né? Do navegador Ele decide como ele quer fazer isso Você dá o get item Você dá a chave E ele retorna o valor Certo? Você dá a key E dá o n Ele retorna a enésima chave Isso aqui é se você quiser fazer uma iteração, né? Saber quais são todos os registros que estão na base Por exemplo, né? Remove item Você dá a chave Ele remove Isso aqui te dá o número de chave De par de chave e valor E o clear E o clear apaga tudo Certo? Fica armazenado em arquivo Hã? Fica armazenado em arquivo Ele fica Bom, depende do que você chama de arquivo Ele fica armazenado num negócio Que a gente pode chamar de arquivo De banco de dados Como você quiser chamar Ele fica num repositório lá Você pode definir Associado a sessão Ou associado a armazenamento local Você decide na hora que você cria O esquema de armazenamento Certo? Se você associar a sessão Aquele armazenamento Só existe durante a sessão Quando a sessão terminar Ele vai pro saco Certo? Se você associar o local Aí ele persiste Por longo prazo Era isso? Você queria saber? Ele usa cookie É que na verdade A sessão é uma abstração De alto nível Para cookies É verdade O controle todo de sessão Que o PHP faz Para saber que a sessão Continua não sei o que É usando cookie Só que ele não te dá esse trabalho Ele faz por ele Você abre uma sessão E ele faz as coisas todas por baixo É Certo? Porque como é que ele vai saber Que você é você mesmo Que você continua lá Essas coisas todas Ele usa cookie Tá? Mas o que a gente chama de sessão É uma abstração de alto nível Só isso Entendeu? Que não só o PHP Todas as negócios A gente tem hoje Esse conceito Oi Esse local de storage No caso aí Isso aí gerenciado pelo navegador Isso Foi lá Limpou Já era Já era Foi pro saco Depende Depende do que você chama Não importante Não sei Pode ser importante também Não Tipo Que você Necessita Do servidor Necessita desse dado Durante muito tempo E que ele tem que estar lá Mas você pode começar a pensar Em web storage Em aplicações que não tem mais servidor Certo? Se livra do servidor Esquece o servidor Começa É sério Esquece o servidor A gente tá O nosso trabalho aqui hoje É acabar com o servidor Porque não interessa pra gente Não quer dizer que não vai ter mais servidor Tem a arquitetura Cliente e servidor Mas não é a que a gente quer Porque pra mobile Não me interessa muito Até pode A minha aplica Meu app Ele até pode conversar com o servidor Pra fazer sincronização Pra outras coisas Mas não é O negócio dele Essa que é realmente a diferença É Eu estou armazenando E quando eu conecto no servidor Ele vai Sincronizar Por exemplo Por exemplo Por exemplo É basta você ver Todas as apps que rodam No meu mobile Vamos lá Álbum de foto Dava pra usar esse banco? Dava Você bota as fotos ali No mobile Certo? Evernote pra notas Dava pra usar esse banco? Dava Certo? Eu vou pegando uma por uma Calendário Dava pra usar esse banco? Dava Você pode usar esse banco Pra tudo que você pensar Que você bota nesses dispositivos móveis aí Agora é claro É isso aí Você pode pensar no conceito De sincronização E aí Porque geralmente Você não vai estar sempre online E você vai querer usar ele Aí depois você sincroniza Com o servidor Você pode pensar em uma Uma solução grandiosa Algo que os usuários Estão trabalhando E tem parte Da informação E outros tem parte E tudo ele vai Estar no mundo É E aí se vocês começarem A se interessar mais Por esses novos modelos Que são consequência Do Big Data Por exemplo Você vai começar a ver Que esse tipo De solução Tem muita sintonia Com esses modelos Mais fragmentados Você quer fazer Por exemplo Você quer usar Um armazenamento de cloud Como um Dynamo Por exemplo Você vai ter um chave valor lá Você pode ter um chave valor aqui Você pode sincronizar Chaves e valores Por exemplo Você pode pensar em coisas desse tipo Não é Ok Todo mundo entendeu Mas Mas Tá Então aqui é só um exemplozinho Oi Não Isso aqui é JavaScript JavaScript Isso aqui é HTML É uma entrada em HTML Aqui eu estou mostrando Um exemplozinho Simples De como você Recupera um valor E como você grava um valor É simples assim Oi Ele é dinâmico Isso Oba É isso aí Não Tem alguns controles a mais Tem coisa que eu não estou mostrando aqui Tem algumas coisas Mas Mas tamanho eu acho que não tem nada Não sei se tem alguma coisa Para controlar o tamanho Mas eu também não estou mostrando tudo Eu fiz só uma fatiada De uma das coisas principais E estou mostrando só o principal Então Isso aqui É para você ver Que você simplesmente Vem lá Por exemplo Você quer ler alguma coisa Você vai lá Local storage Get item Você dá a chave Ele te retorna o valor Certo É claro que você Na medida que você for usar isso Para valer Porque eu estou mostrando Um toy example Na hora que você for usar isso Para valer Você vai ter que criar uma técnica De criação de identificadores únicos Robusta Você não pode usar Um mecatrafe assim Que daqui a pouco Você começa a ter duplicação Tem várias formas Você pode usar o ID Você pode usar o RIS Você pode usar Você pode pensar O que você quiser Você pode usar Você pode usar Coisas nesse sentido Tá Por que Por que Eu mostrei o JSON E depois o armazenamento Eu posso usar o JSON Dentro da estrutura de armazenamento Ah, ficou lindo agora Agora ficou lindo Ficou bonito agora Eu guardo o objeto Eu serializo ele E guardo Fala aí se não ficou bonito Não, ficou bonito Ficou muito bonito Hã? Não sei Mas deve ter Isso aqui não vai dar tempo De aprofundar hoje Que já está quase uma hora Mas eu quero dar Uma palinha Sobre isso E eu quero mostrar Essa fusão De JSON E JavaScript Certo Na próxima aula A gente vai falar Da organização mesmo De uma app Eu quero fazer Uma aplicação Mudando de tela Não sei o que Eu quero fazer mesmo A estrutura de uma aplicação Porque até agora A gente veio falando De HTML Essas coisas Bom Eu já quero fazer Uma automação Com a tela Isso Pronto O negócio está bom E Aqui Se a gente vai pensar Nisso aqui Você vai ter que mudar A sua mente Certo Mudar a sua mente Certo Porque no passado Existia aquele negócio De É Você ficar linkando página Você lê uma nova página Você lê uma nova página Você lê uma nova página Acabou Esquece isso Não pode mais Ah, mas eu quero Não pode Por que não? Porque cada vez Que você lê uma nova página Ele perde Todo o contexto Tudo vai-se embora Essa é a lógica Do HTML CSS Javascript Cada nova página Novo mundo Nova página Novo mundo Então E aí As aplicações De hoje Usam Cuki Não sei o que Belele Barará Para manter O contexto Entre as páginas Certo? Mas aí Veio o Ajax Né? Que eu não vou entrar em detalhes Mas a ideia é Você não fica mais mudando de página Não é? Você tem uma página Que agora vai ser o seu aplicativo E você vai fazendo a saracutiara Para ir ajustando as coisas na tela Tira um negócio Bota outro Pô, pô, pô Você vai fazendo isso E é isso que você vai ter que aprender a fazer A gente vai aprender em detalhes amanhã Mas Hoje eu quero mostrar Uma das técnicas Que é A que você vai esculpir A sua página Tá? Isso aqui eu vou pular Porque eu não vou Página estática É aquela coisa antigona Que você conhecia Que você ia mudando de página Tá? Essa coisa vai para outra página Vai para outra página Mas não é isso que eu quero não E esse de Ajax Eu não vou entrar em detalhes agora Eu quero mostrar só o seguinte Amanhã eu mostro a Ajax Essa parte aqui Que é uma parte muito usada Que é o seguinte Você tem a sua página E aí você vai lá E vai dinamicamente Mexendo nos elementos Usando o Dom Certo? Então aqui Você imagina o seguinte Vamos pensar Nesta aplicação Aqui Ué Travou a página? Deixa eu abrir uma nova aba Pronto Vamos pensar Nesta aplicação aqui Pera aí Onde é que eu estou? Aqui Na versão 1 Vamos pegar a versão 1 dela Alô? O que aconteceu? Alguma coisa está totalmente Travada aqui Deixa eu fechar umas abas aqui Que eu acho que ele está meio Ele está meio Ressabiado Ele não está muito feliz hoje Só porque está perto de uma hora Está todo mundo com fome, né? É essa hora que o negócio É Bom Então Essa é uma Tela de aplicação Certo? Agora Não, essa aí não Essa não está com SVG Então aqui O que eu quero que vocês vejam É o seguinte Eu fiz essa daqui Estática Está tudo estático aqui Tá? Mas Mas Eu quero Saber Quem são as imagens Que eu vou ler Autor e várias coisas Eu quero ler do banco de dados Banco de dados Aí agora Certo? Bom Então eu quero ler do banco de dados E colocar aqui na tela Dinamicamente Eu não quero Né? A página está lá E eu vou Pou 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 Colocando na tela Então essa é a forma mais comum Onde você vai esculpindo as coisas na tela Tá? Então eu vou mostrar Só rodando a aplicação E vou dar um breve Apresentação nela Depois amanhã a gente vai entrar em detalhes Ops Quando funciona é bom, né? Uai Amigo Ele estava funcionando O que aconteceu? Ah, não é esse é pré não Peraí Peguei o errado Sorry É esse aqui Ó Essa janelinha eu fiz Para ele ir parando Para você ver ele montando Se não ele montaria Você não veria Então você está vendo que não tem nada aqui Está sem as imagens Ela está vazia Está vendo? Está até colapsado aqui Né? E aí ele diz Olha Eu vou ler esta imagem aqui Na verdade isso aqui é o JavaScript Que está me falando Tá? Aí ele vai lá e Pô Quando ler é bom, né? Alô Não sei Peraí Não era para acontecer assim não De novo Era para ele ir aparecendo Assim 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 Ele vai lendo As imagens e vai colocando Né? Então O que ele fez aqui? Bom Essa aplicação Ela está dividida em duas partes Na primeira parte Eu rodo uma página Que é essa aqui Que ela vai criar objetos Tudo bem Eu fiz da forma meio brutal Porque é uma É uma apresentaçãozinha Mas isso aqui podia ser entrado Pelo teclado Ou podia vir de outro lugar Etc Mas olha Eu criei objetos DOM Está vendo que são objetos DOM aqui DOM não, perdão JSON São objetos JSON Tá? E aí Eu serializei eles Com o string file E fui colocando No meu local storage Com uma chavezinha Que eu fui criando aqui Está vendo? E aí ele desgravou Pronto Isso está no banco já Eu só rodo isso uma vez Ele fica lá no banco Está certo? E aí A segunda parte A segunda aplicação Que é essa que eu acabei De mostrar para vocês O que ela faz? Ela vai lá Ela vai lá No local storage Ler o registro E dar um parse no JSON Então ele gera o objeto de volta Certo? Tem como saber O quanto esse registro tem? Tem Tem como saber Por exemplo É length Por exemplo Eu estou com duas aplicações Que estão usando O local storage Ele vai colocar no mesmo canto É Aí você tem que usar Um esquema seu De namespaces Então no ID Você vai ter que criar Uma namespace É Exatamente É tudo com você É tudo com você Tá? Bom Aí aqui O que ele está fazendo aqui Eu não vou entrar em detalhes Mas o que ele está fazendo aqui Isso aqui É DOM Isso aqui Ele está indo lá Na página E está criando Um elemento image Ele está criando um image Ele está pegando O nome do Dino Que ele puxou Da base de dados E está dizendo Que é o source da image E está atacando Essa imagem Dentro do documento Dinamicamente Então ele lê Cria uma imagem Source Joga no documento Lê Imagem Source Documento Então isso aqui É o que eu chamo de Esculpir Né? A sua aplicação Ela interage Dinamicamente Com a sua tela Como você faz Com uma aplicação normal Né? Que você põe coisas na tela Tira coisas da tela Né? Você tem essa coisa da tela Que você vai colocando coisas Certo? Tá? Então eu mostrei hoje Para vocês Uma estratégia Amanhã A gente vai ter oportunidade Então de ver Mais estratégias Tá? E a gente vai falar De coisas avançadas Vai falar mais Sobre semântica Vai falar sobre Dispositivos Vai falar sobre outras coisas E tem um negócio Esquita almoço Aí, né? Pessoal Obrigado A gente se vê amanhã É amanhã mesmo? É amanhã não É amanhã não É amanhã não É amanhã A gente vai ter esse material todo Em CD O senhor falou Ó É amanhã não 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 É amanhã não